Música Salve galera, até o final da Super Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui informações importantes da próxima atualização Que a KF acabou de lançar junto aí, com um aviso bem importante, beleza? Então já deixa o seu likezão aí para fortalecer o canal que ajuda demais, beleza? Eu estou aqui no assentamento aqui, eu vou mexer aqui um pouquinho nesse layout do assentamento aqui Tá bem simples, tá? Gravei um vídeo bem bacana também ali com o segredinho do assentamento Que eu vou aplicar aqui nessa conta do zero Estou com os itens para fazer a substituição ali Eu juntei já, tá? 60 cabos de alumínio, porém está faltando esse ardoz aqui e tudo mais Vou mostrar o layout lá da minha base também, dessa conta aqui do zero, tá? Para a galera que sempre está perguntando aí, ver ela atualizada Só que antes, galera, deixa eu entrar aqui no Facebook Já estou com a página aqui, vou mostrar para vocês, tá? A gente vai ver junto isso aqui, ó É isso mesmo, ó Facebook, tá? Essa é uma hora atrás, beleza? A gente traduzindo isso daqui, ó Tá? Vai aparecer aqui Só confie em quem merece, né? A genial Naomi, ó É Morpheus Naomi, né? É Matrix Line, né? No pouco... Como é que é? Esqueci o nome da nave lá, pô, né? Da Naomi E o Arrojado Teste Vocês juntarão a equipe de mercenários aí Na próxima atualização E tem essa capa aqui, né, cara? Beleza? Deixa eu ocultar aqui o nome da galera E a gente vai ver aqui os comentários, tá? Pera aí, deixa eu alterar aqui Beleza? Vou ler alguns comentários aqui, tá? A feira foi uma rasteira para mim Desejava terminar o evento Ele acabou tão rápido Que eu não tenho tempo nem de entender Como ele funcionava, né? Por sorte, vai voltar esse mês, né? Comentário aqui, né? Deixa eu dar uma outra olhada aqui Um outro comentário Mal posso esperar pelo novo mercenário, né? Ali, comentando Vamos ver o terceiro comentário aqui, tá? Vou traduzir em alguns Super! Mas, por favor, faça tudo ficar bem Porque eu não consigo atualizar minha minivan Ah, tá bugado, hein, galera? Aquele bug lá que não consegue atualizar, né? Vamos ver mais um aqui Quando podemos esperar uma nova etapa, né? Da Forlum Ah, deve ser a feira, né? A feira lá de Forlum, né? Beleza? Tá? E tem alguns outros comentários aqui Beleza, galera? Só que a informação importante Que eu tenho para fazer para vocês aqui agora É não use, não abra Os seus mercenários agora Já que eles vão adicionar novos mercenários, né? Eu ia introduzir isso aqui no vídeo agora Eu tô com muitos, ó Cara, eu tô com muitos contratos de mercenários aqui Que essa conta do zero, galera Eu só tô juntando Eu só tô vindo aqui pegando a premiação diária Pegando a premiação diária, né? Eu falei Vou fazer um vídeo aqui Abrindo todas essas caixas, né? Aí aproveitar já Isso daqui que ia falar sobre os mercenários, né? E abrir Só que eu falei Cara, você vai adicionar novos mercenários? Olha a mina de ouro que eu tenho aqui guardada, tá, galera? Como eles vão trazer o novo O que eu pensei, né? Que faz sentido Eu vou guardar E se você tem, por exemplo Eu tenho 100 carambolas, velho Eu tenho 124 Dá para eu comprar mais caixas, né? Que eu não vou gastar Porque vai que essas aqui Elas já deram autosave ali Já tá... Se é programado Se já tá programado Para eu ganhar Esses mercenários Dessa leva Aqui, né? Eu tenho mais 124 Aqui, né? Então eu posso estar Comprando mais Tá vendo? Eu tenho mais 50 Tá... Pega, velho Nossa, velho Eu vou guardar Caraca Eu vou fazer um vídeo bem legal Quando eu atualizar Eu vou deixar isso aqui Para toda a atenção Fazer um passo Nossa Eu vou ter muitas caixas dessas Vai ser muito legal Beleza? Vou até comprar algumas ali Para ativar o tempo Então essa era a dica Principal aqui Que eu resolvi Trazer para vocês Será que ele vai ser Um mercenário Mercenário raro? Será que ele já vai aparecer Aqui para a gente? Já vai ter chance Para ganhar? Eu não sei Tá, galera? Por isso que eu já estou falando Guard Porque se eles aparecerem aqui Estouro, né? Fala a verdade Estouro demais Fala dessa expedição Deixa eu ver se eu consigo Passar uma expedição aqui E vamos lá Que eu vou mostrar o layout Lá da base também Entenderam? O, 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 o Galera, como é que funciona? É 23 Cara, eu não sei Se eu estou muito forte Para esses locais não Deixa eu ver aqui 2000 Tá, vamos lá Raquel, cara O que Raquel está fazendo aqui? Nossa Os personagens Eles estão bem ruins Tá, vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui Tá ruim porque vocês viram Eu não abri os pacotes De mercenários E ainda bem que eu fiz isso, né? Eles vão adicionar novos Aí a gente vai ter Essa chance Vamos ver se eu consigo Passar com esses aqui Tá Não tem problema não Que essa é a minha conta do zero, galera Eu deixo ela justamente Para testar Essas coisas, né, mano? Opa Olha aí Vamos lá Cala, Raquel Você aguenta Vai Toma Ah, flechada Ele ficou bravo Caraca, já foi a Raquel, mano Vixi Rapaz do céu Até a torreta ali travou Eu esqueci de ver Que estava vermelho Coitado Tenho até dó do Conor agora Deixa eu ativar a habilidade aqui Vai lá, Conor Caraca Eu acho que ele está o último Que é o único Que está mais fortinho E o outro aqui não morreu, velho Esse daqui Esse aqui que é o perigo Tá, cara Ó Então vai Eita, John Conor Vai que você consegue, mano Olha lá, olha lá Beleza Cara, se eu conseguir passar Essa daqui Vai ser insanidade pura, tá? Vai lá, Conor Enche essa barra aí De energia, mano Você consegue enfrentar Se não vier outra horda É claro, né, galera E o outro está só que pula ali Ó Pronto Vai lá, Conor Se não vier outra horda É, eu tenho que evoluir os mercenários Realmente, galera Está bem fraquinho ali Os mercenários, né? Vocês viram o porquê O que causa, motivo, razão Ou circunstâncias Né, velho? É, agora deixa eu ir lá na base Aqui, mostrar o layout Pra vocês aqui também, tá? Vocês vão lá Oh, caramba Vai lá Que importante, galera Toda vez que você fizesse a transição ali Do aceitamento pra base Olha aqui nas caveiras Se você fez Se ela não Se não desse caveira, tá? Porque senão você perde A invasão à toa, né, mano? Olha aí O layout Da minha base, tá? Essa daqui foi Aquelas paredes iniciais Que vieram Eu vou ler algumas Tá, level 1 aqui O É O depósito Está tampando Caso você tiver um depósito As árvores brotas Tampam aqui Os invasores não passam O posto Caso você tenha Alguns recursos aí Pode ver, ó Tá? Parede level 2 Tem algumas de level 1 Nossa, eu tenho que evoluir Tá, galera? Tenho que evoluir Essa base aqui Mas eu quero ver o limite dela Alguma ali Level 3, tá? Level 2 Vamos ver se eu consigo Ó, olha aqui, ó A garagem travando aqui, ó Três paredes aqui A garagem protegendo Nossa, sucesso, tá? O restante é que eu fiz Essa muralha Por conta da horda A horda de De zumbi Tá? Que a A horda de zumbi Ela aparece E ela Ela quebra A intenção Era fazer tudo De level 2 Aqui, tá? Aqui pra Do lado de fora, né, mano? E até hoje Eu não fiz Essa Essa parede toda No level 2 Porque nem precisa, mano Essa Eu vou ficar guardando Os recursos ali Depois eu evoluo Tudo de uma vez, né? Tá, deixa aqui, ó Olha aí Agora arrumei, tá? Olha aí Como é que tá o layout Beleza? Você pode tá fazendo igual Pode tá Polando aí O seu próprio layout, tá? Esse daqui Ele ficou bem simples mesmo Eu reaproveitei Certas paredes De carvalho aqui, né? A moto Ela tava aqui Eu passei a bancada De arma pra cá Porque ela não precisava De Do chão, né? Você poderia Tá evoluindo aqui Coloquei Os outros vídeos pra cá Também, né? O rádio O rádio Coloquei aqui pra fora Beleza? Aí liberou Esse espaço Onde eu fiz O cofre E ele nem tá fechado, tá? Olha lá Eles não passam Gente, eles não passam Vou fazer um tour aqui Vou mostrar pra vocês Certamente Não acontece, né? Eles não conseguem Invadir, tá? Beleza? Uma das árvores Pode tá utilizando Até isso aqui Eles não quebram, tá? A parede aqui Se eles Colocar uma árvore Que eles quebrarem aqui Não consegue Passar Entre vários Aqui também O guarda-roupa Não consegue passar, né? Beleza? Tem vários itens aí Que ele vai quebrar Aqui, ó Se ele quebrar Aqui, é que nem a gente Quando ele estiver na evasão Só se você quebrar Aqui, ó Esse aqui ele protege Também Se você quebrar Aqui ele não vai conseguir Passar, né? Beleza? Você pode até deixar Essas áreas desprotegidas Aí não vai quebrar Ele vai quebrar Vai falar Poxa vida Olha Fui tapeado, né? Agora Essas aqui eles quebram, né? Essas bancadas Daqueles quebram Beleza? Então você assistiu aqui Obrigadão, mano Pelo apoio aí, mano Beleza? Mandar um salve aí Pra geral Eu gostaria de agradecer O Alessandro Farias Mano Membro dark Parceira aí Do canal, mano Nossa Fortalece demais Todos os membros Aí que apoiam Você que deixa o seu likezão Se inscreve no canal Tá, galera? O dark core Aqui, ó Matheus Rodrigues Marechal Olha o Andrei Oliveira Karina Nem queria Velox Kelmy Mayara Tá? O Mr. M Gabriel Não é o Jotelias? Eita, nós Como assim não é? Matheus Henrique João Gabriel Cacinha Bandida Grande Freg Tio Toninho Lorde Coco Black Mata Golfista Rory da Rock Johnny Gamer Kevin Guerra Olha a Rafaela Black Mill Adriana Jonas E o Te Bruno Tá, galera? E os últimos aí, ó Ali Raimur E Fernanda, né, mano Que fizeram os últimos Super Chats aí, mano E Pix Chats Para o canal, né, mano? Obrigadão mesmo aí O Tio Toninho também ali Que tornou-se membro, tá? Todo mundo que sempre fortalece Aí você que assistiu Até aqui Fortaleceu Também De paz Tá, mano? Obrigadão Grande abraço E fui Valeu Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma